É Luz É fogo, é fogueira, corpo dançando na chama É luz no breu, noite escura Caminha sozinha, correndo na mata em bando Matilha caçando, uivando pra lua É lua, é lua Maré cheia no céu, lua cheia no mar É lua, é lua Acenda a fogueira que nós vamos dançar É fogo, é fogueira, corpo dançando na chama É luz no breu, noite escura Caminha sozinha, correndo na mata em bando Matilha caçando, uivando pra lua É lua, é lua Maré cheia no céu, lua cheia no mar É lua, é lua Acenda a fogueira que nós vamos dançar É lua, é lua Maré cheia no céu, lua cheia no mar É lua, é lua É lua, é lua Acenda a fogueira Que nós vamos dançar Maré cheia no céu, lua cheia no céu Maré cheia no céu, lua cheia no céu Maré cheia no céu, lua cheia no céu Maré cheia no ancora Maré cheia no céu Maré cheia no céu Pervertire